É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Suzuki e meu cilindrado, aquela preta e amarela Deram o pinote com mais dois na passarela O malote tá com o garupa e o refém no ronda fit Mais dois amigos na escolta de bandite Dispensa o celular pra não rasteiar o grampo Informação bradesco, vai, sequestra o relâmpago Bagulho tá doidão na TV a todo instante Jornal falou que é gente importante pra não levantar suspeita Uma parada na BR Explode o ronda de Megane, nós prossegue Polícia rodoviária Tranquilão, pisa no freio Já é de ou nós, passamos no bloqueio A missão foi concluída após liberar o bacana Que a recompensa tá na conta do laranja O destino sem caô, mano preste atenção MC Frank vai cantar esse refrão Destino é casa de fraia, pra gastar meio milhão Com as malucas eu tomo banho de xandom E aí, Sheik? É só fita milionária, bonde dos especialista Se reagir, neguinho vira notícia E se rolar denúncia o bonde tá na sua cola Não tem pra onde correr, 4 Dudu, tu tá na bola É só fita milionária, bonde dos especialista Se reagir, neguinho vira notícia E se rolar denúncia o bonde tá na sua cola Não tem pra onde correr, 4 Dudu, tu tá na bola Aí, consciência, isso aqui é só a realidade do que acontece no nosso país Tem um monte de gente roubando, roubando e botando soltão na zereirinha E ficando um mês em casa e com o dinheiro na conta Então nós tá indo buscar na rua, meu irmão Pode vir comigo, vem, vem, vem Tchau, tchau, tchau